Olá, eu estou em São Paulo, onde gravo para as emissoras de rádio nessa segunda-feira. Eu vim aqui cumprir alguns compromissos e desfrutar de alguns prazeres. Compromissos e prazeres ao mesmo tempo, faz parte daquela máxima de a gente fazer com gosto aquilo que gosta de fazer e aí a gente não se sente trabalhando. Eu fiz palestra num simpósio internacional de ultrassonografia para cerca de 300 médicos. Eles me condecoraram, fiquei muito feliz e concedi entrevista para a Leda Nagli. Vim também por entrevista no programa do Danilo Gentili, que acaba de ser condenado por uma questão com a deputada Maria do Rosário, que eu acho que o promoveu muito. Mas, enfim, vamos à gravação de rádio, então. Quando essa postagem for ao ar, as emissoras de rádio já terão publicado a gravação que vai começar agora. E não esqueça de se inscrever, de dar o seu like se gostou, de apertar no sininho para ser avisado a respeito das minhas postagens. Então vamos lá, gravação de rádio. Um, dois e três. Bom dia. No Rio de Janeiro, mais uma tragédia. Em Musema, que é na região oeste, na zona oeste do Rio de Janeiro. Imaginem só, caíram dois prédios construídos em região de proteção ambiental, sem habítice, interditados, sem nenhuma permissão legal. Prédios construídos ilegalmente, vendidos todos ilegalmente, apartamentos a custo baixíssimo. E estão, entre outros prédios, na mesmíssima situação. Como é que pode uma coisa dessas? Tem mortos, a cada dia estão contando mais mortos, na medida em que vão removendo os escombros. Esse é o Rio de Janeiro. E a gente fica se perguntando, quem permitiu isso? Quem protege isso? Câmara de Vereadores, onde já houve um assassinato. São as milícias que estão por trás disso, e do assassinato, e dessas obras ilegais na zona oeste do Rio de Janeiro. Ou na administração municipal, Secretaria de Humanismo, Defesa Civil, a gente não sabe. O fato é que está lá, está lá o corpo do delito, a amostra para quem quiser ver. Cheio de prédios construídos, vendidos, sem a aprovação da autoridade, sem licença, portanto, ilegais. Bom, um outro caso que eu gostaria de falar é que Bolsonaro interrompeu um aumento no diesel de 5,7%, e está sendo criticado por isso e tal. Ele ligou para a Petrobras, estranhando a falta de oportunidade no momento em que os caminhoneiros estão ameaçando mais uma parada. Como se sabe, no governo Temer, a economia estava se recuperando e a greve dos caminhoneiros parou o país por 11 dias e foi um desastre que se viu. O presidente da República quis evitar isso, achando que as decisões da Petrobras estavam na contramão de uma realidade brasileira. O maior aumento até então tinha sido de 3,5%. Aí os jornais noticiaram que a Petrobras perdeu o valor, não, perdeu o valor, perdendo o valor das ações da Petrobras, aqueles que são detentores de ações da Petrobras. Aliás, esse seria o grande momento de comprar ações da Petrobras quando elas perderam o valor de 8% na sexta-feira na Bolsa de Valores. Mas será que é a vantagem comprar, se é certo, o ganho? Sabe por quê? Porque ações da Petrobras dependem do preço do petróleo, dependem do cartel da OPEP, dependem da cotação do dólar, dependem dos tweets do Trump e, como se viu, dependem também das decisões do governo brasileiro. Queria falar de uma decisão do governo do Equador. O presidente Correa mantinha na embaixada em Londres o Julian Assange, um australiano que teve muito problema de família, aquela família desestruturada na Austrália, virou hacker, virou inimigo da sociedade, atrapalhando uma série de, invadindo uma série de computadores importantes na Austrália. Depois fundou o Wikileaks e aí divulgou informações vitais na guerra no Iraque, bombardeio de Bagdá, por exemplo, os problemas dos Estados Unidos com o Irã. Então ele, nos Estados Unidos, está sendo considerado um traidor da pena de prisão perpétua. Na Suécia ainda tem uma acusação de assédio sexual. Na Inglaterra tem o problema de ele foi preso, pagou fiança e não respeitou o acordo de fiança se refugiando na embaixada do Equador. Na Austrália deixou problemas para trás também na sua juventude. E o Equador se queixa de que ele andava de patinete nos corredores da embaixada onde estava refugiado, fazia barulho pelos corredores, botava música alta, jogava bola nos corredores da embaixada, mas, sobretudo, o que mais me chocou é que a embaixada do Equador se queixa da falta de higiene dele. Aí eu vi uma foto dele piscando o olho, todo cabeludo, dentro da van da polícia londrina que o prendeu, e, realmente, a aparência dele está deplorável. Bem, mas, enfim, esses eram os assuntos de hoje. De São Paulo, Alexandre Garcia.